Como foi que surgiu a ideia de se fazer um software para evitar atos inseguros na indústria 4.0? Bom, atualmente muito se fala na questão da indústria 4.0, mas pouco se fala ainda sobre o operador humano, que é um componente essencial para a indústria, ainda que a indústria seja altamente automatizada. E pensando nisso, a gente resolveu criar um software para evitar atos inseguros de modo a garantir a saúde ocupacional do trabalhador, de modo que esse paradigma novo da indústria 4.0, ele seja levado a cabo, não só olhando a automatização, mas também o componente humano sendo auxiliado pela visão de máquina. Vocês têm clientes grandes, como a Ambev, por exemplo. Como foi levar esse software 100% produzido por vocês, ou mais gigante como a Ambev? Olha, foi um desafio, na verdade ainda está sendo um grande desafio. A gente tem uma apresentação grande agendada já para essa semana, e cada vez mais a gente está adicionando novas funcionalidades nesse software. Hoje a gente já consegue detectar equipamentos de proteção individual, EPI, interações perigosas entre máquinas e colaboradores, mas em breve a gente está utilizando uma técnica que é a chamada de estimação de pose, ou pose estimation, que é uma espécie de captura de movimento utilizando câmeras convencionais. E com essa técnica a gente vai ser capaz de inferir também outros atos inseguros pelo colaborador, como quedas, tropeços, movimentações, por exemplo, se o colaborador está utilizando algum celular ou algum equipamento proibido ali naquele ambiente. O que fez vocês fazer software no Brasil diante da dificuldade que é hoje fazer software? É, é uma dificuldade enorme no Brasil, tudo realmente é difícil, hardware é mais ainda, a gente está mexendo um pouco com os dois. Graças a Deus a gente tem uma parceria grande, principalmente com uma gigante da computação visual, que é a NVIDIA, que hoje fornece boa parte das plataformas que a gente utiliza para embarcar o nosso software. E é um desafio constante, a gente sempre está em busca de fomento, investimento, para continuar fazendo o nosso desenvolvimento, porque software custa caro, software embarcado em dispositivos de ponta, como o Invisus, é ainda mais custoso. Vocês estavam incubadas na UF, você me contou que agora vocês estão, vocês foram graduados e vocês vão ter que cair no mundo real. Como é deixar de ser uma empresa incubada para cair no mundo real? É, é um pouco assustador, porque como empresa incubada, a gente tem aquela questão de estar em uma zona de conforto, para ser uma empresa com viés acadêmico, está trabalhando muito em pesquisa, e agora a gente está tendo assim, a gente já tem alguns clientes, a gente ganhou alguma experiência e maturidade, mas realmente agora se aventurar no mundo real, como você disse, é bem assustador e desafiador, mas a gente gosta disso.